Um idoso morreu após ser atingido por um carro em Nossa Senhora do Livramento. A vítima estava em uma moto e foi arremessada a vários metros do local da batida. A reportagem é do Sarginho. A nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá está aqui em Nossa Senhora do Livramento, aonde no fim da tarde desta segunda-feira aconteceu um acidente gravíssimo, uma tragédia que vitimou João Pompeu, um idoso conhecido aqui na comunidade como Seu Preto. Ele que foi até o posto de combustível aqui perto desta primeira entrada da cidade buscar água com uma cinquentinha, uma moto. Ele que, segundo informações aqui da comunidade, populares, ele estava aprendendo agora a andar de moto. Uma moto cinquentinha. Quando ele parou aqui e tentou seguir na primeira entrada aqui da avenida da cidade, tinha um veículo também parado atrás. Uma motocicleta passou, tudo registrado por câmeras de monitoramento. Quando, de repente, Seu Preto não olhou direito aqui na estrada e entrou. Ele foi colhido por um veículo e arrastado por vários metros. O veículo parou bem próximo ali ao trevo de entrada de acesso à Nossa Senhora do Livramento. O corpo de Seu Preto ficou caído ali a mais ou menos 65 metros de distância. O condutor, também um trabalhador. Infelizmente, uma tragédia. Ele foi conduzido para o Siski Parque do Lago, onde foi registrado boletim de ocorrência. Não fazia uso de bebida alcoólica. Infelizmente, Seu Preto, coruloeiro, conhecido aqui na cidade, perdeu a vida neste acidente. O que a nossa equipe de reportagem ouviu aqui em Nossa Senhora do Livramento por populares? Que eles entram aqui nesta avenida principal, onde não tem nenhum tipo de sinalização e nem quebra-molas. Os veículos acabam abusando da alta velocidade. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Guimarães e Sérgio Lapada para o SBT Comunidade. Legenda Adriana Zanotto